tudo que a gente desenhar tem que fazer a gente vai desenhar que tá fazendo aqui todo vídeo tem alguém tem que se beijar que a gente que o pessoal gosta de fazer uma coisa que nessa nação é da beijo se a gente fizesse a menina tirar a partir de 21 fala galera do canal da mansão tudo bem sejam bem-vindos a mais um vídeo que a gente trouxe aquele vídeo não é que vocês amam que é tudo o que a gente desenhar tem que fazer o povo besta não tem que fazer eu quero ver quando esse povo se zangar aí eles vão se vingar de se vingar a gente eu quero ver porém enquanto eles não se vingam a gente acaba com ele já acaba com ele então antes do vídeo começar deixe aquele like se inscreve no canal ativa que o sininho pra você receber vídeo toda vez que postar vídeo vai receber a notificação do telefone tá bom embora a transição e seguinte galera aqui esse vídeo vai ser muito diferente porque tem uma coisa nova aqui na mansão que vocês nem imagina o que é que são duas galinhas que é a jujú e o joão gente vamos lá gente essa galinha não é pra gente comer porque aqui a gente vai fazer isso com as coitadinha né então a gente vai pegar vai fazer já vai colocar no vídeo é mais um animal tem um link tem a bibi tem um furão que tem a galinha é porque não é galinha é e a gente vai botar alguém para fazer o que é um beijo na galinha beijo na galinha eita bebê essa galinha tá muito solitária então acho que ela precisa de um curso e a bicha também é nervosa viu pode ser que ela deu uma picada assim na boca tomara que dê mesmo a galinha se espernindo a galinha pedindo ajuda socorro vai que a gente vai desenhar se desenhasse o alec que o alec né gente eu acho que ele é muito fresco acho que ele não ia pegar a galinha é até a boca dele ó ele tá de lado a galinha já agora eu tô desenhando a galinha galinha a galinha assim ó a galinha aí agora ela tem uma pelinha a água com a época da boca pra cá é também acho que ela tá se fazendo de difícil tá vendo ela é que também para beijar ela e ela virou a cara a cara aí a gente vai desenhar aqui uma boca meu pai coitado da galinha que tem que beijar o alec gente é sofrimento vou botar aqui a leque beijando a galinha agora eu vou atrás dele cadê ele vou procurar ele aquele rabo cerejão viu alec ou bota aí nos comentários quem imita melhor uma galinha ou será que ele tá sem camisa e só anda sem camisa e a gente vai descobrir entrando de vez 1 2 3 e 1 isso aqui deve tá cagando alec a gente tá aqui não papá papá não tá aqui galera tem que procurar ele acho que vai ser a gente tá vamos lá vamos lá vamos lá vamos lá vamos lá gente olha que o alec aqui ó oi estávamos lhe procurando outra vez isso gente temos um desafio pra você é muito bom tu já fez esse desafio na tua vida normal né já beijou algumas galinhas por aí você vai beijar uma galinha de de verdade aquela galinha tá perdendo não interessa você também tá tentado na galinha tem que beijar você mas olha que bonitinho desenho o que a gente desenha e aqui a galinha tá se fazendo difícil tá vendo ela não quer virar a boca pra você então você vai ver que eu vou pegar ela na frente do marido dela assim tá marico qualquer coisa se tu beija os dois a galinha o galinha tem que ser no bico faz um trisal sim não no bico não é no bico nome dela é juju tá já chega na intimidade ela só te esperando lá ó eu e o galo e o galo tá de olho o galo é ciumento mas tinha três orelhas para ela se encantar logo de cara é e eu sei agora ela tá bem ficando ali como quem não quer nada tá igual desenho gente já tá fazendo difícil né olá 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 eu acho que se tu mandar o quadradinho ela vai faz um quadradinho pra ela vai faz um quadradinho pra ela vai agora sei quem cantar ela a canção a po 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 o po 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 o monte de pintinho vai ada que agentes e sss é assédio a já tem consentimento dela tem que cantar ela primeiro ela se ficou ela me com a pulseira já diria sua alegria eu acho que essa na boca mas pode ser a gente vai não vai mudar não precisa ser no bico pode na costela dela é pode sair isso aí agora nós somos um casal agora ele nem quer saber dela olá traiu ele então desafio a outra galinha na sua avó gente eu acho que a galinha muito fácil é um privilégio beijar galinha vamos fazer um trem mais difícil e hoje a gente vai fazer o que me daí deixa eu já desenhando e vai explicar a pessoa a gente decidiu fazer a gente pegar um papel higiênico e enrolar uma pessoa toda com papel higiênico gente a gente podia estar usado também né imagina não é maldade então já fazer uma múmia de papel higiênico e quem vai ser a pessoa escolhida a gente pega uma pessoa que menos provável não passou bem aleatória nada a ver a de veludo de veludo pode ser de veludo a de veludo ela já apareceu aqui no canal produção não a de veludo é uma moradora nova hoje ela hoje e ela vai estar toda cheia do papel olha aí olha a gente vou atrás dela onde será que ela está em uma rapariga então gente vamos atrás dela vamos chamar ela ela tá aqui ela fazendo a kátia sonsa lá fazendo a sonsa achando que é com a aica levanta esse rabo seu com seu dedo sofá tem um desafio pra você tudo que a gente desenhar vocês moradores vão ter que fazer então a gente desenhou você que tu tá fazendo aqui rodando rodando filha foi tão ruim não tá rodando e tá com medo por o que é ela tá assim ó ela tá se afastando tu tá o que enrolada eu tô enrolada em alguma coisa e isso no papel higiênico vai virar múmia vamos te rolar todinha sim então vamos sim agora agora olha o papel no vaso no banheiro olha apareceu eita essa produção é das melhores é mesmo e voando o papel é que ficar parada tá assim vamos começar a pelar as canelas não vai eu vou segurar assim você começa que aqui embaixo em ficar preso né o quebrou rompeu juliana pois é da faca demais vai coisando que eu não modelling tudo balacatumba tem balacatumba tumba se mexe é pior e agora eu acho que ela tá um tool pode olhar ficar para a cara de um olho Eita, como ficou mais bonita Eita, como ela tá bonita Calma aí, não se mexe não Eita, tem um porco aqui dentro Deixa eu fazer um blush aqui Gente, quem é a de veludo? Gente, é calhão Eita, olha esse look Olha o rosto dela Desafio cumprido Agora tu faz o som Isso, vai Vai, se solta pro casulo, vai Igual a borboleta Eita, brabo Vou usar na tua cara, rapaziada Sai daqui Então a gente vai usar esse aqui também, né galera Vamos guardar pra usar Ai, pisando em cima vai ficar melhor ainda Vai ai, continua o pezinho, né, por favor Vai ai, continua o pé Meu Deus Eita, que esses desafios aqui estão ficando bons, viu Agora, né, sempre nesses vídeos A gente tem que fazer alguém se beijar É certo, todo vídeo alguém tem que se beijar Tem que ter um beijo, gente Porque o pessoal gosta de fazer uma coisa que nessa armação é dar beijo É beijo, então hoje eu vou desenhar a beijoqueira Eu vou fazer ela bem simplesinha assim, ó Sim Porque a bicha gosta de beijar, viu E o outro também nem gosta também Sim Ave Maria, dois rabos secos Olha como ficou lindos Lindo O que é isso aqui, meu Deus? Ficou parecido com dois patos E o cabelo dele é cacheado Bem que no próximo vídeo vocês poderiam me botar pra beijar alguém, né Vou colocar pra você beijar a capivara ali na rua Só que a galinha beijou, agora é o galo Não, não, entendeu? Então vai ter que ser eu, né, o mais bonito da mansão Então vai Aí, aí, tem que sair de mão dadas assim, ó Vitão e Thay Ô, gente, gente Tá aqui o desenho, ó E eles tão ali, ó Já tão de chamego Eu acho que vai ser de boa pra eles desafio, né Vitão Vitão Não adianta fazer essa cara de sonça no rapariga Levanta aí Ô, beijar em sala de cinema é fácil Vocês não gostam de pagar de pegador? Beijar em frente às câmeras Sim, não gostam de ficar beijando na boca? Agora você vai fazer o que aí, ó Você vai ter que dar um beijo na boca da rapariga da Thay Mona, não, pira Esse daqui só eu, eu sou muito mais gostoso que esse pedaço de palito aqui Mera semelhança, olha isso daqui Olha isso daqui, o palito daí Ele tá de lado, tá de frente, eu não tô entendendo Vai, rabo seco, vem logo Vamos contar uma trilha sonora O Alec que se lasque Sim, o Alec se lasque Ele já beijou a galinha? Se traiu com a galinha, você tá valendo nada, minha filha Uma galinha pegar seu namorado A gente trocou por uma pó, pó, pó Vai lá Pera aí, meu lado não é esse Trilha sonora, tá? Três, dois, um Calma, calma, calma A gente fica fazendo drama Porque quando a câmera tá desligada Eu quero provas disso em vídeo Vai, vai logo, vem Três, dois, um Dentro da Evoke Prata Ei, meu amor, vai, gente Deixa eu fazer essa música de fundo, troca Queimando no coração, olha a gente Três, dois, um Dentro da Evoke Prata Chega, 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 chega Meu Deus, gente Olha lá, escondendo o rosto, escondendo a cara Gente, o que que foi isso? Ficaram fazendo showzinho pra dar um selinho E olha isso O que? Meu Deus Desafio concluído Agora, gente, nós vamos fazer uma coisa ainda pior Porque dá um beijo naquele ali Deus me livre, sangue e fogo Vamos fazer uma coisa Uma pessoa pra entrar dentro de uma lata de lixo Tem que ser uma pessoa bem grande Gente, já sei, o cerejão Calma, tem que botar mais alguma coisa Tá muito fácil Tá faltando alguma coisa Tem que ter uma emoção E se pegasse o lixo Virasse com ele assim E ele ter que andar assim Com as perninhas assim Com o lixo na cabeça Nossa, muita maldade Não faria isso? Não Então não faça com os outros O que é que eu faço com vocês? Eita Vamos botar só ele dentro do lixo Vai sujar os pés Vai ficar todo cagado Porque lá tá cheio de lixo O que vocês acharam? Pô, o mais bonito até agora A produção me escolheu Porque a Juara hoje sabe desenhar Olha o desenho da Juara hoje Toda porta Vamos ver logo o que é que tem dentro do lixo Tem papel higiênico de freada de bosta Tem uns trem bom aqui Acho que ele vai gostar É, vamos lá Oh, oh, oh Cadê o cerejão? Oh, oh, oh O cerejão tá aqui com o rabão Olha lá, olha lá, olha lá Fazendo o meloguezinho Eita Ele bota e vem aqui Eu vou te mostrar o desenho Tu vai ter que adivinhar Adivinhar Tá bem fácil, tá bem fácil 3, 2, 1 Tá, fora Eita, que já sacou de primeira Entrou na piscina Não Saber não é, meu filho Lixo, tá escrito lixo aqui Ô, bicho burro Mas você está aqui dentro desse lixo Sim, claro Não dá Você está aqui nesse lixo Dá Vai, a gente arrasta até você, ó Vai, cerejão Não, vamos tirar essa cola Gente, tô aqui muito pequeno, eu sou muito gordo Fomos gentil com você ainda Tiramos o lixo, viu? Vai, cerejão Mete o cara lá aqui eu tô com chateado com vocês porque vai ter voto é gente desafio mas quando eu falo que você falava cumprido não vou falar que eu quiser agora a gente faz uma coisa mais polêmica né está faltando gosta de coisa polêmica então bora lá beijar as coisas muito básico joga linha beijou na boca faltando o que se fizesse a menina tirar a parte da frente da parte de cima assim mas que menina e também vou desenhar a boca dela grande e vermelha acho que ela beijar e aí bora lá agora escrever o nome dela não vai topar isso ela não topar gente não faz queira você eu não não mora gente tem que chamar do jeito mais bonito assim ó tá bom na boca já fez o que não der tá muito tá muito básico na boca é antiga vou te mostrar um desenho vai ter que desenhar vai ver aí que você vai ter que fazer eu tô chorando pelo olho não é que também o bicho é burra esse aqui é seu cabelo que é grande cadê o seu sutiã que a gente não desenhou então você vai ter que tirar a sua parte e aí agora a minha filha ela não se acha então vamos ver agora o robson entrando sai fora o robson gente como será que ela vai fazer isso que ela vai reumadar pelo amor de Deus não estão prontos meu deus gente 3 2 1 é é que ela vai ter que passear pela mansão agora vai 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 vamos passar pela estrada fora eu vou bem sozinha levar esses doces para a bobozinha ela tá com vergonha ela é temor vem gente tem que mostrar a reação das pessoas a taia tem uma coisa que eu vou mostrar você vem pra cá taia tem que fazer um desfile tem que fazer um desfile ela vai tirar a mão assim todos vocês vão ter que reagir o vitão tá ali ó se aproveitando até gravando só porque beijou na boca dela gente eu acho que foi né desafio concluído gente eu vou ajudar ela a botar e agora o desafio é com vocês gente o desafio agora é com vocês para fazer o que deixar o like deixa o like galera e sou o vídeo para que vocês tenham gostado ativem o sininho e todo mundo cumprir desafio então vocês também tem que cumprir né Ju deixa o like óbvio compartilha com os seus amigos tá bom e é bom também vocês deixarem algumas ideias de desafios aí nos comentários que a gente pode pegar alguns tá bom sim é isso um super beijo e até o próximo vídeo tchau tudo que a gente desenhar tem que fazer o que a gente vai desenhar o que tu tá fazendo aqui todo vídeo alguém tem que se beijar tem que ter um beijo gente se o pessoal gosta de fazer uma coisa aqui nessa armação é dar beijo se a gente fizesse a menina tirar a parte daqui 2 1 é